O surto psicótico é um distúrbio mental mais comum e mais grave do que se imagina. Em algumas situações, o episódio chega a ser confundido com o surto de ansiedade. Em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, o homem chegou a ser demitido por ter um surto em pleno local de trabalho. Mas o juiz reverteu a decisão. O filme espanhol O Operário mostra um trabalhador que opera um maquinário pesado e faz de tudo para se manter no emprego. Após se envolver em um acidente que acabou com o homem ferido, o personagem principal começa a crer que os colegas estão conspirando para demitido. A luta para se manter no cargo se transforma num surto psicótico. Ele trabalha dia e noite sem parar. O surto psicótico é uma doença complexa, um rompimento com a realidade. São coisas que as pessoas sentem, enxergam, percebem, ou então alguns pensamentos distorcidos, como pensamentos de perseguição, de estar sendo traído, ou então alucinações mais comuns, como visuais e auditivas. Este hospital é referência em tratamento de doenças mentais em Minas Gerais. No Galba Veloso, de cada dez pacientes, três são internados com surto psicótico. Aqui dentro do hospital, nas internações, nós temos equipes com psiquiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos, né, que vão fazendo todo o trabalho de condução até o paciente ter condições de alta. Em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalhador teve um surto psicótico na empresa e acabou sendo demitido. O caso chegou à Justiça do Trabalho. Ao analisar o processo, o juiz titular da vara da cidade reverteu a demissão. É um caso típico de trabalhador que adoece no curso do contrato de trabalho. O importante, no primeiro momento, é que ele tenha mantido o seu contrato de trabalho, as condições normais, inclusive, para requerir um benefício previdenciário. E, no segundo momento, se a doença se mantivesse, manter ou se agravar, ele vira a aposentar. Para o juiz, a empresa deveria ter encaminhado o trabalhador para um tratamento médico. É preciso que as empresas cheguem a este detalhe de cuidar da saúde do trabalhador, neste detalhe, inclusive, da saúde mental, que é uma condição básica de exercício de qualquer profissão.